Olá, vamos começar mais um vídeo onde iremos trabalhar, discutir a edição do seu perfil. E por que discutir a edição do seu perfil? Por que pode ser interessante uma vivência sobre isso? Por três motivos. Primeiro, para você se apresentar para os seus alunos. É muito comum o aluno buscar algum contato com o professor, conhecer o professor, de repente ele nem... É uma disciplina que ele nunca teve aula com você. Então, é uma forma de você, de certa forma, até humanizar essa relação pelo Moodle. Então, você se apresentando, detalhando o seu perfil, colocando ali formas de contato. O aluno, com certeza, os alunos dessa geração que ingressam na universidade, eles facilmente se adaptam com a comunicação e com a navegabilidade nesses ambientes. Existem alguns complicadores no Moodle, que os alunos enfrentam algumas dificuldades. Mas, principalmente, e é isso um dos motivos de eu trabalhar aqui com o design, está muito associado com o próprio design, com a forma como o professor organiza o conteúdo no espaço Moodle. Muito mais por isso, do que por uma dificuldade, realmente, da experiência que esse aluno tem com ambientes virtuais. E, com certeza, o aluno vai encontrar um jeito de localizar o seu perfil, através do seu perfil, buscar informações para uma comunicação com você. Então, e tem também outros dois motivos para isso. Quando você vai editar o seu perfil, você, basicamente, no que eu vou demonstrar para vocês aqui, conversar com vocês, você trabalha com duas funcionalidades que são padrão, que é, para qualquer coisa, qualquer atividade que você vai fazer com o envio de arquivos, a forma, a ferramenta, a funcionalidade usada para enviar, para fazer o upload de arquivos, é basicamente a mesma. Da mesma forma, quando você vai editar um texto, o modelo, o padrão ali de editor de texto, ele é igual. Se você for postar num fórum, se você for entrar numa atividade online para redigir ela, todas as edições do que você vai propor como atividade, também é uma caixa de editor de texto igual. Então, é interessante essa rápida vivência para poder conhecer essa funcionalidade. Vamos, então, fazer essa vivência? Eu estou aqui no ambiente do mini curso de design de ambientes educacionais do Moodle e estou logado com o meu perfil, porque eu vou explorar o meu perfil, certo? Não vou explorar o perfil da pessoa que está colaborando comigo, porque no caso aqui é uma questão de privacidade. Ok? Então, vamos lá entrar. Como é que eu faço para editar o meu perfil? Tem vários caminhos. Eu vou partir do caminho daqui do próprio curso, tá? Eu posso vir aqui no meu, nessa área que tem aqui em cima, onde geralmente aparece aqui o nome, né? E aparece a minha foto. Eu venho aqui e aí tem um conjunto de menu, né? De acesso rápido a algumas ferramentas básicas aqui, que no caso o próprio perfil, o livro de notas, né? Da disciplina do curso que eu estou vinculado, mensagens, né? O acesso direto a mensagens, certo? E aqui algumas configurações de preferência. Eu vou entrar no meu perfil. Entrando no meu perfil, está aqui, né? Todo mundo que entrar no perfil vai ter uma visualização semelhante a essa. Você pode personalizar o seu perfil, está vendo? Existe aqui uma opção de personalizar. Não vou gastar tempo com isso nesse momento. Na verdade é a personalização da página, né? Desculpa. É uma personalização da página. Como que você organiza essa página do seu perfil. Tá? Então tem informações básicas aqui. Como é que eu edito essas informações básicas do meu perfil? Eu venho aqui em configurações, tá certo? E modificar o meu perfil. Venho aqui na engrenagem. E na engrenagem do meu perfil, eu venho em modificar perfil. Quando eu clico aqui, vai abrir um ambiente com campos de edição do meu perfil. Tá certo? Primeira informação importante. Todos os campos que têm esta exclamação em vermelho são campos obrigatórios. Dependendo do tema, é importante explicar isso. Vai ter um momento que eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas é importante deixar claro que o Moodle, ele permite que você personalize temas. Você tem vários tipos de temas. Modelos de temas. Os temas são o padrão de cor, de imagem, de organização do layout, né? Do que você tem como ambiente. Então esses temas variam, tá? Mas o tema padrão do Moodle é esse que a gente está usando aqui. Tudo bem? Bom, e aí você tem os campos de preenchimento, que são os campos básicos. O que eu quero mostrar aqui nesse preenchimento, né? Aí você tem, né, você pode editar aqui o seu nome, você pode editar o seu endereço, você pode editar várias informações, né? Inclusive onde você mora, que cidade você mora, país, várias coisas, tá? Eu queria só me deter aqui a dois campos aqui. O primeiro, né, que é o campo de descrição do meu perfil. Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma ferramenta de edição, muito semelhante à edição do Word, né? Tá vendo? Inclusive, por padrão, quando você entra, existe uma série de ferramentas que estão, né, contraídas aqui, né? Para você explorar todas as ferramentas de edição, você deve expandir aqui, clicando onde eu estou clicando agora. E aí você tem várias ferramentas de edição, centralizar texto, cor de texto, né, inserir tabelas. Eu, por exemplo, gosto muito de organizar o campo de redação de um texto, né, usando essas ferramentas. Eu gosto muito de organizar isso em tabelas, porque me permite localizar objetos que têm natureza diferente. Por exemplo, uma imagem, né? Eu quero pôr a minha imagem aqui, né, eu pus a minha imagem aqui ao lado da minha descrição, tá vendo? Então, foi um jeito que eu fiz para organizar aqui a minha descrição. Aqui eu redigi o meu texto, né, essa célula, coloco a minha imagem e também aproveitei para colocar aqui o ícone do currículo látice. O que eu queria mostrar para vocês é que eu não vou explorar a ferramenta em si de edição, vocês podem explorar, ela é muito parecida com o Word. O que é importante deixar claro é que esta ferramenta e esta caixa aqui de edição com todos esses recursos é padrão para praticamente todos os textos que você vai editar. Então, o que eu sugiro para você é entrar no seu perfil e editar o seu perfil aqui, fazendo a sua descrição, a sua apresentação pelo seu perfil. Mais uma funcionalidade que eu queria mostrar aqui é a da sua imagem. Está vendo aqui, olha, aqui, aqui está a minha imagem, a imagem que aparece aqui no canto superior direito. Como é que eu mando essa imagem? Eu mando como um arquivo. E para fazer isso, eu venho aqui e aí, mais uma vez, como eu disse, a ferramenta para fazer o upload de arquivo é muito semelhante no mundo inteiro, no mundo como um todo. Em qualquer lugar que você vai enviar, o processo é bem parecido. Eu venho aqui e posso enviar um arquivo, clicando aqui, adicionar um arquivo, eu mando o arquivo por aqui. Quando eu clico aqui, ele vai perguntar para mim de onde que eu vou tirar esse arquivo. Eu posso tirar de vários lugares. Por exemplo, vocês explorando aí a sua área personalizada, você vai ver que você tem uma pasta para você pôr arquivos privados seus. Isso é aí algo interessante em usar essa área de arquivos privados, que eu não vou explorar agora. Mas o fato é que você pode organizar vários textos que você queira deixar guardado no mundo para você poder aproveitar em algumas disciplinas. Então, você pode organizar um acervo de documentos através de uma pasta privada que você tem guardada na sua área e no Moodle. Mas o caminho mais comum, realmente, é enviar o arquivo do seu computador. Então, o que você faz? Você clica aqui em cima, enviar um arquivo. E aí, aqui você clica no Browser. Ele vai fazer o quê? Nessa tecla Browser, ele vai buscar uma imagem que está no seu computador. Você clica na imagem, ele vai carregar a imagem. Detalhe, não preencham esse campo. Dependendo de como você preencher, eles podem dar algum problema. Porque, geralmente, quando você coloca salvar a como, você tem que colocar uma extensão de arquivo correta. O ideal é deixar em branco. Tá certo? Tudo bem? E aí, eu clico em enviar o arquivo. Quando eu clico em enviar o arquivo, ele vai carregar, vai fazer o meu upload. Vai vir para cá. Eu salvando, ele vai para a minha, para o meu perfil. Vai aparecer com uma foto no meu perfil. Existem vários campos aqui que você pode preencher. Por exemplo, aqui, nomes adicionais, né? Complementar alguma informação sobre o seu nome. Interesses, né? Assim, tem algumas opções adicionais aqui, né? Que você pode colocar a sua página da web. Isso são informações que aí é do interesse individual, né? De cada um. Então, eu não vou entrar muito nisso. Eu só queria focar nessas duas. Focar na importância de fazer uma apresentação do seu perfil. E também mostrar essas duas ferramentas aí de edição. Uma de edição de texto e a outra de envio de arquivo. Ok? Depois que eu faço tudo isso, sempre é importante, inclusive, para vários momentos que você for editar alguma coisa, tome muito cuidado. Porque você sempre tem que vir para o final da página e sempre vai ter uma opção de salvar ou atualizar. No caso aqui, é atualizar o perfil. Clica aqui. Observem. Agora, que quando retornou a página salva, a minha foto, né? Do meu perfil mudou. Bom, acho que era isso. Era aí que eu queria chegar. E, bom, até o próximo vídeo. E, bom, acho que era isso.